No grupo do TCC Agora Vai, no Facebook, a Sabrina colocou a seguinte situação. Eu quero falar sobre educação inclusiva no ensino regular, mas não consigo montar uma estrutura. Sabrina, na realidade, eu não diria estrutura. Eu acho que o seu problema está sendo no projeto. Você achou, mais ou menos, o que você quer fazer, que é falar sobre educação inclusiva no ensino regular. Agora, o que a gente precisa pensar é que esse tema é muito amplo. Então, o ensino regular. O que é o ensino regular? A gente tem educação infantil, a gente tem o ensino fundamental 1, a gente tem o ensino fundamental 2, a gente tem o ensino médio. Então, vamos fechar num foco. Você até pode falar da educação inclusiva no ensino regular, de uma maneira geral, se você for analisar uma legislação, se você for analisar a política de educação especial inclusiva. Aí, tudo bem, você faz uma discussão mais ampla em cima de algo abstrato, a inclusão de uma maneira geral. Agora, na minha experiência, eu acho que seria mais viável se você fechasse o foco em uma determinada deficiência ou altas habilidades ou superdotação, porque tudo isso entra na educação inclusiva, se você fechar em uma questão e em um segmento do ensino. Então, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, uma vez eu orientei um TCC que ficou muito show de bola. Esse TCC, ele fala sobre a acessibilidade. Então, nós queríamos falar sobre educação inclusiva, não tinha um foco e nós fechamos o foco na acessibilidade. Nós aplicamos um questionário, então foi feito um estudo antes, foi feito um levantamento em cima das questões arquitetônicas da escola e nós aplicamos um questionário com mais de 40 pessoas diferentes, desde escolas privadas e escolas públicas. E aí, em cima desse questionário, nós fomos verificando se a escola tem rampa, não tem rampa, se tem elevador, não tem elevador, se tem piso tátil, não tem piso tátil, entendeu? Então, todos os elementos que eu preciso para garantir o acesso das crianças na escola, nós fizemos esse levantamento e isso foi aplicado de uma maneira estatística, bem geral, aqui no município de Guarulhos. Talvez você pudesse fazer o mesmo, caso você fosse partir para a questão da acessibilidade na escola. Agora, você pode também delimitar em uma deficiência e nessa deficiência você vai fazer um estudo de caso, por exemplo. Se você tiver um estudo de caso no desenvolvimento de um aluno que você acompanhou durante o seu período de estágio, que tinha uma auxiliadora ou que tinha uma cuidadora ou que tinha uma professora só para essa criança ou não tinha, você pode pegar uma escola para fazer um estudo de caso, você pode pegar uma discussão mais ampla para fazer uma discussão sobre políticas de educação inclusiva, você pode fazer um estudo de caso numa escola com relação à acessibilidade. Então, eu acho que o seu problema não é nem a estrutura. A gente precisa delimitar o seu tema, escolher um problema e aí sim construir um projeto passo a passo para montar o seu projeto e aí você vai ter o que você está chamando de estrutura. Eu espero ter respondido a sua dúvida. Se você quiser baixar o projeto de pesquisa, tem um link para baixar esse projeto de pesquisa. Eu vou deixar nas descrições do vídeo. Tem um vídeo no meu canal ensinando a fazer o projeto de pesquisa. Tem um vídeo no canal do professor Fábio Gomes também falando sobre delimitação de tema, problema, objetivo. É super recomendável que você possa navegar pelo meu canal e pelo canal do professor Fábio que você vai ter todas essas orientações e pode contar com a nossa ajuda tanto aqui quanto no TCC Agora Vai. No TCC Agora Vai, você vai ter acesso a vários vídeos que não tem no YouTube, templates, formatos e o meu acesso e o acesso direto ao professor Fábio em que a gente vai te acompanhar do começo até o final. Espero ter respondido a sua dúvida. Forte abraço. E se você tiver outra dúvida ou se outras pessoas tiverem outras dúvidas, escreva. É para isso que nós criamos este grupo no Facebook, para trocar ideias. Um forte abraço e até o próximo.